Mãe, hoje é dia 9 de setembro. Você sabe o que isso significa? Sei que amanhã é dia 10. É aniversário da Patrícia. E aí? A gente vai fazer alguma coisa pra ela? Vamos. A gente está planejando uma festinha surpresa pra ela. É bem legal. Pois é, gente. Hoje é dia 9 de setembro. Amanhã, dia 10, é o aniversário da minha irmã mais velha, a Patrícia. A parada é a seguinte. Ontem, dia 8, foi o meu aniversário. Eu fiz 22 anos e amanhã, dia 10, é o aniversário da minha irmã. Só que ela preparou pra mim uma festa gigante. A gente fez churrasco, tinha balão, tinha garçom, tinha um monte de coisa legal. Veio a minha família inteira. Inclusive a gente postou bastante coisa lá no meu Instagram. Se você não viu, vai lá ver, me segue lá. E obviamente que eu não poderia deixar de fazer alguma coisa pra minha irmã. Só que a diferença, mãe, é que a minha festa foi planejada. Eu sabia. Só que a da Patrícia não vai ser. Vai ser uma festa surpresa. Que a gente e os amigos dela estamos organizando, né mãe? Porque ela acha que não vai ter nada, gente. Ela foi pra praia, né? Foi pra praia e acha que não vai ter nada. Porque eu perguntei pra ela o que ela queria no aniversário dela. Ela falou assim, mãe, eu não quero nada, eu não quero festa. Eu não sou muito chegada em festa. Mas a gente tá preparando uma coisa bem legal pra ela. Bom, a gente vai aproveitar que a Patrícia foi pra praia e vai organizar tudo. A gente vai comprar salgadinho, bexiga, vai fazer uma festa bem legal. Só que a diferença é que é uma festa surpresa. A realidade é que a minha irmã nem queria uma festa. Porque a gente já comemorou a minha, foi uma festa gigante. Como a gente faz um dia depois do outro, dois dias no caso, ela nem quis fazer nada pra ela, tá ligado? Só que tem um porém. Além da gente fazer uma festa surpresa pra ela com os amigos dela, A gente vai hoje à noite comprar o presente que ela mais queria. Você sabe, mãe, o que a Patrícia tava querendo ultimamente? Pior que eu não sei, João. Eu sei. Você sabe? Aham. Sério? E o que ela quer? Bom, eu vou deixar pra contar pra você depois, tá? Então tá, gente. Nesse exato momento, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma roupa diferente e vamos para o shopping escolher o presente da minha irmã. A realidade é que a gente fez até um grupinho aqui com os amigos mais próximos da minha mãe e combinamos. É pouca pessoa, mas acho que essa coisa é bem especial, né mãe? Vai, vai ser, porque são os melhores amigos. As pessoas que ela gosta bastante e nós aqui de casa. Então é uma coisa que acho que ela vai ficar bem surpresa. Surpresa, né? Com certeza. Então tá, gente. Nesse exato momento, então, a gente vai pegar, colocar uma roupa diferente e ir para o shopping pra gente conseguir comprar o presente pra minha irmã, que ela não faz nem ideia. Na verdade, ela nem queria ganhar nada, ela falou. Só que antes de mais hora, eu já quero pedir pra todo mundo clicar demais no botão do like. Estou a esse vídeo de gostei. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes, porque merece pra caramba. Também se inscreve no canal, porque é vídeo novo todo dia. Nesse canal aqui que vocês estão vendo, tem vídeo novo todo dia, sem falta, tem conteúdo diferente pra vocês. E também aqui nos comentários fixados vai estar o link pra pré-venda do meu novo livro que eu lancei lá no Rio de Janeiro. Na verdade, eu lancei pro Brasil inteiro. Você que tá assistindo pode ter o meu livro, todo mundo sabe da minha história. E nesse livro, basicamente, eu conto pra vocês como eu fiz pra conquistar todos os meus sonhos, realizar todos os meus sonhos, mudar a história da minha família. Então garante já, o seu link tá aqui na descrição. Só quem comprar por esse link aqui na descrição, ou no comentário, no caso fixado, vai ganhar um pôster exclusivo, beleza? Quero ver todo mundo adquirindo e lendo, que é muito importante também. Mas então tá, mãe. Bora? Bora lá. Prontinho, mãe. Chegamos aqui no shopping. Chegamos. Agora é a hora da missão. O que viemos fazer, mãe? Pois é, viemos procurar um presente pra Patrícia, que como nós já falamos no começo do vídeo, é aniversário dela amanhã. Exatamente. A gente aproveitou que ia sair pra jantar, na verdade, só entre mãe e filha. E a gente já aproveitou pra passar e comprar um presente pra Pati. Só que tem um problema. A Patrícia é uma pessoa um pouco difícil pra passar presente, porque ela tem um gosto um pouco único. Eu não sei ainda se a gente vai dar roupa, ou a gente vai dar algum presente diferente, ou alguma coisa eletrônica. Vamos dar uma procuradinha aqui por esse shopping e ver se a gente dá sorte de encontrar algo. Se a gente não encontrar nada aqui, mãe, teremos que ir pra outro lugar procurar outra coisa, né? Primeira parada, gente. Vamos dar uma olhadinha em pijamas. Bom, pessoal. Eu tô triste. Tô triste. A gente não conseguiu achar nada nesse shopping. Mas fica tranquilo, já já eu explico o porquê. Eu não sabia, mas a gente acabou se ferrando um pouquinho. Bom, a parada é que a gente veio aqui no Pátio Batel. Pra quem é de Curitiba e não tá ligado... Na verdade, pra quem é de Curitiba tá ligado que aqui, na verdade, esse shopping aqui é um shopping nível acima, tá ligado? É um shopping de rico, resumindo. Ou seja, não conseguimos encontrar nada pra minha irmã, porque tudo aqui é muito caro. Você vai comprar uma bolsa de R$15.000, R$10.000, vai comprar uma carteira de R$3.000, R$4.000, tá louco? Bom, só que o problema é que já é muito noite, ou seja, todos os shoppings estão fechando. A gente vai ter que, infelizmente, abortar a missão pra hoje e talvez procurar o presente da minha irmã amanhã, se der tempo. No dia do aniversário dela. Mas enfim, o que importa mesmo é que a festa já tá toda encaminhada. A gente já encomendou a coxinha, o brigadeiro, os convidados já tá tudo encaminhado. O presente a gente vê depois. Vamos pra casa agora descansar porque amanhã vai ser um longo dia. Aí gente, prontinho. Conseguimos achar o tal do presente da Patrícia. Hoje é o dia do aniversário dela. A gente já tá aqui em outro dia, demorou um pouquinho pra gente conseguir achar uma coisa que a Patrícia gostasse. Mas com certeza ela vai ficar muito feliz, velho. Ela me pedi essa coisa tem muito tempo. É um pouquinho caro, mas como é o aniversário dela, vale a pena pra caramba. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, já tá tudo preparadinho. Inclusive os convidados já estão aqui em casa. Não é muita gente, porém é os melhores, né, mas os mais próximos. Os amigos que ela gosta. Exato. E a Rafa foi a que organizou tudo, né, Rafa? Deu muito trabalho ou não? Não, um pouquinho só. Um pouquinho, né? Olha só, gente. Aqui, como vocês podem ver, tem pouca coisa. Mas aqui a gente vai assar carne, né, pessoal, e aí a gente acabou não comprando tanta coisa. Mas enfim, pra gente conseguir fazer essa surpresa, a gente pediu pra que um amigo dela tirasse ela de casa pra dar tempo pra gente conseguir arrumar e tudo mais. Olha só que bonito que ficou, velho. Agora só precisar chegar, né, mãe? E a gente... Você acha que a gente vai apagar todas as luzes da casa ou não pra fazer? Eu acho que não, porque as luzes nunca ficam apagadas, né? Ela vai desconfiar se tiver tudo apagado. Pois é. E aí, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai ficar escondidinha aqui embaixo da mesa. Mas a hora que ela entra lá na porta, ela vai ver tudo isso aqui. Exatamente, ela vai ver as bexigas, as portas... Por isso que é legal a gente apagar a luz. Não tem problema. Pode ser. Pode ser? Ah, eu fico pra acender a luz. Beleza? Combinado. E outra coisa, João, ela tá muito brava porque ela chamou todos nós pra sair junto com ela que era aqui. Verdade, né? Todo mundo inventou uma desculpa. Pois é. E ela tava brava comigo também. Com você porque você não quis almoçar com a gente hoje. Pois é, mas tudo isso faz parte do plano. Porque hoje, como aniversário da minha irmã, normalmente eu deveria passar o tempo com ela, certo? Porém eu, desde manhã, saí de casa, fui jantar fora, fui almoçar fora, fui pra outros lugares. Então ela tá muito chateada comigo, provavelmente. Ela inclusive deve ter falado alguma coisa pra você, né mãe? Ah, João tá comigo. Ah, falou. Eu sabia que ela ia falar. Falou. Ela tá muito brava com você. Eu imagino. Porque como eu falei pra vocês, foi ela que preparou toda a festa do meu aniversário. Imaginando o dela e eu não passo com ela. Mas enfim, vai valer muito a pena. Eu acho que agora ela vai entender. Chegou a gente. Chegou. 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 Surpresa! Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Viva Patrícia! Que caramba! Ei, Paty, você não esperava, né? Não, claro que não. Tipo, eu tava aqui. Olha só, eu tenho certeza que você tá brava comigo. Porque hoje é teu aniversário e eu não passei com você. Mas fazia tudo parte do plano. Pra você ficar triste e tudo mais. Chegar a noite e ter uma surpresa legal, né? Deitar com os teus amigos. Nossa! A gente organiza tudo e tá aí uma festinha surpresa pra você. Caramba, eu tô muito emocionada. Imaginava! Oh, fofinho! Chato! Parabéns, Paty. Muitos anos de vida. Obrigada. Você vai apagar a velhinha, Paty? Tem um bolo especial pra você com o seu nome em cima aqui ainda. Apaga. Vai, faz um desejo e aí você apaga. Aêêê. Calma aí. Calma aí. Não é só isso, surpresa. Além dos teus amigos terem vindo aqui e tudo mais. Vindo de longe pra gente fazer surpresa pra você. Com uma coisinha simples, né? Do coração. Tô bem feliz! Tem um presente pra você também um pouco especial. Sério?! Como assim? Sim. Só que você tem que abrir os olhos e fechar a boca. Fecha o olho e abre a mão, vai. Sério? Aham. Trolagem, o quê? Você acha que eu ia fazer uma trollagem com você no dia do seu aniversário? Pode pegar. Olha só, gente! Ah, abre. Imagina, abre. O que você pediu no teu bolo ali? Você pode contar? Não pode falar o pedido? Pode falar, né? Que pena. Eu espero que você goste. Ai, que linda! Eu amei! Aham. Eu já comprei um pingentinho pra vocês. Ai, que linda! Apesar que você coloca as bolinhas e as coisinhas. Aham. Ai, que linda! Obrigada! De nada! Uhul! Obrigada! Pessoal, todo mundo bem? Tudo certo? Vamos comer? Tem! Ó, tem mais um aqui, Paty! Nossa, muito obrigada! Obrigada, obrigada! Nossa, eu tô assim em choque. Eu não esperava. Nossa, é lindo! Ah, que lindo! Olha, mãe! Nossa, que lindo! Eu adorei! Adorei, adorei, adorei! Dessa cor eu não tenho. Que lindo! Nossa, muito lindo! Obrigada! Parabéns, feliz aniversário! Espero que goste da surpresa e que comandem, tá? Tá bom, mãe. Obrigada, tô bem feliz! Convidamos todos os seus amigos, Paty! Três! Bom, pessoal, comemos! Comemos bastante, inclusive eu acho que eu passei um pouquinho do meu limite de comer. Já tá todo mundo bem alimentado, todo mundo jogando um joguinho aqui agora. Quem que tá ganhando isso aqui? Eu! Entendi. Ó, meu amarelo. Era pra mim já ter ganhado. Pois é, já faz horas que estamos jogando isso aí, né? Faz. É muito divertido! É muito divertido, né? Mas enfim, Paty, fala pra nós. Não esperava aniversário, né? Nunca, jamais! Não esperava, inclusive eu tava triste. E aí, foi especial ou não? Muito! Porque ela tava falando assim, ah, não queria fazer outra coisa sem sempre porque não vai ser espirada. Não quero nada, não quero nada. Não vou fazer nada. Verdade, pior que é verdade. Então valeu a pena. Valeu! Vamos ir em restaurante porque não é especial, eu sempre vou. É, então. Parabéns mais uma vez. Estamos juntas. Estamos juntos. E como presente, mais um presente aqui, a mesa é você que vai ter que limpar tudo. Aproveita, viu Paty? Beleza, obrigada.